E aí pessoal, nessas minhas andanças, vocês sabem que eu gosto de fazer camping selvagem. Para quem não me conhece, eu sou o Tomás do Estrada do Ocelar, essa Kombi Grimpa. Agora eu estou aqui no litoral de Santa Catarina e eu encontrei um lugar maravilhoso aqui, eu estava descendo, encontrei esse lugar aqui, é quase chegando nas dunas, quase no mar. Falei com o pessoal aí, eles disseram que é bem tranquilo para ficar aqui. Eu já rodei em bastantes praias, que eu nem filmei, e eu achei esse lugar maravilhoso aqui. Só falta um riozinho com água potável, mas eu vou dormir aqui atrás das árvores. O pessoal falou que vai vir um vento sul hoje, que vem de lá, mas está bem calmo agora, eu vou montar acampamento e vou fazer um almoço, e aí eu já vou mostrar para vocês isso aqui. Eu tenho um problema aqui agora, que está começando a trovejar e tem uma previsão de chuva aí, o céu está meio limpo, meio fechado, mas eu vou ficar aqui, vamos ver o que me espera. Mas eu vou fazer um almoço rapidinho, vou puxar tudo para fora aqui. E aí O almoço de hoje é o seguinte. É bem simples, aqui tem uma lentilha, tem uma panela de pressão ótima, ela é de 3 litros, é pequenininha, bem pequena, dá 4, 5 dedos, maravilhosa, ela é boa, não é aquelas levinhas ruins. Já cozinhei muito nela, tem lentilha aqui e batata. E aqui eu vou fazer o arroz, enquanto a lentilha não começa a ferver, pegar a pressão eu faço o arroz. Aí já deixei aqui picada a cebola, o alho aqui para fazer o tempero da lentilha e aqui uma saladinha, ralar uma cenoura e comer. E olha aqui gente, que legal, eu arrumei esses potinhos aqui ó, potinho de arroz, aí tem o pote de café, esse é o de erva mate né, aí ali atrás tem o de café ó, aí aqui tem o de farinha, potes que eu comprei e deu bem certinho aqui ó, é um lugar bem bom para eu guardar essas coisas só. Fica aí, agora eu vou mostrar um pouquinho a praia gente, estava pingando um pouco, mas já parou, meu medo é esse, mas está com uma previsão meio de chuva, meio de sol, com vento, então não sei o que me espera. Mas vamos lá ó, aqui é um lugar lindo ó, ali está um pouco limpo, está querendo abrir um sol. E aqui ó, eu me escondi atrás dessas árvores e aqui tem umas dunas bem lindas, minhas pegadas que eu já dei uma caminhada aqui, vamos em direção à praia, olha como é que está o tempo, parece que está, não se vê onde termina o mar e onde começa o céu, está com bastante maresia né, ainda bem que não tem vento. Essa aqui gente, é a praia da Galeta, aqui em Laguna, lá no fundo, bem no meio aqui ó, é o farol do Santa Marta, vamos ver se eu vou lá amanhã, tem uma estrada pela areia que vai naquelas casas, eu nem botei a Kombi lá para não me arriscar assim. Vou dar uma caminhada, não vou sair de muito perto da Kombi agora, porque está cozinhando ali né, não quero que de repente apague o fogo, olha, o sol está querendo aparecer, está abafado gente, está bem abafado. Agora eu vou voltar lá, para terminar o almoço e depois eu mostro a praia para vocês. E essa cozinha, para quem não sabe, ela é retrátil, olha só, tem esse tubo aqui ó, que puxa ela para fora, é uma maravilha, eu como sou alto, cozinho em pé, aí fica aqui, a pia eu botei para o lado de fora e mais alta, para fazer essa proteção de vento ó, fica bem prático ó, daí tem o ouvido que protege ali e a pia que protege aqui, não precisa botar a chapa nem nada, e ali fica esse espaço, tem o armário aqui embaixo também, é só botar o nível e acertar, olha só, vem aqui, é o gás e aqui é a água que vem lá de baixo quando eu ligo a bomba. Prontinho o almoço, olha que delícia, bem temperadinho, gostoso, depois é só lavar a louça, ficou aí, agora eu vou sentar aqui atrás da Kombi na sombrinha para comer né, vocês não vão me olhar comer não, eu já vou mostrar a praia ali para vocês, estou comido, deixa eu mostrar para vocês ó, a Kombi está ali atrás, ainda dá para ver ela mais, as dunas aqui são bem grandes, olha essa quantidade de areia que tem aqui ó, olha só, olha que delícia, areia fininha, fininha, olha, coisa boa, vou caminhar um pouquinho, parece que o mar sobe aqui um pedaço ó, a gente está com a lua cheia galera, quero ver se ela vai aparecer hoje, mas eu acho que vai ser difícil, olha como é que está o sol lá, só uma bolinha pequenininha, eu vou caminhar até lá agora, vamos ver como é que é esse mar daqui, e aqui afunda ó, nossa, olha só, que legal, olha, meu Deus, tá me engolindo, a água está meio escura, talvez porque conta do vento, da maré, alguma coisa, mas é um lugar muito bonito, está quente, mas a água é fria, então, como é que eu vou fazer para entrar, né, botei o chapéu para não queimar o rostinho, né, agora vamos dar uma caminhada aqui ó, se eu achar alguma coisa interessante eu mostro para vocês, tentando ver se eu vou procurar aqueles lá do ar. E eu coletei lenha, para fazer uma fogueirinha aqui à noite, noite de lua cheia, não sei se vai dar para ver a lua, eu queria ver ela nascendo lá no mar, aí gente, tem que tomar muito cuidado, tá, eu não incentivo ninguém a fazer fogo em um lugar que não é possível, ó, não tem vento nenhum, se vier um vento eu não vou acender o fogo, porque tem muito, pode ser perigoso ali com essas coisas secas, e aqui eu abri um buraco no chão, aí eu coloquei uma lenhazinha também, um pouquinho aqui, seca, né, e aí vou fazer aqui um pouquinho, um buraco no chão, está tudo limpo ao redor, ó, não tem como espalhar o fogo, se vier vento eu não faço, e a lenha a gente escolhe assim, ó, ó, ela está seca, ó, quando ela quebra assim, ela dá um... é porque ela está seca, então, catei rapidinho um pouquinho e vou, depois vou fazer um foguinho, agora eu vou tomar um cafezinho aqui. Bom, pessoal, está aí o foguinho, coisa deliciosa, né, ó, tem muito mosquito aqui, eu deixei um incenso ligado ali dentro da Kombi com as luzes desligadas e fechei ela, ó, está cheio de mosquitos, tipo, está uma calça, está calor, mas vou ter uma calça e meia por causa dos mosquitos. Estou sem repelentes, né? Agora eu curti aqui, ó, peguei um vinho, curti a noite, não teve lua porque está a maresia, a neblina está muito forte e não deu para ver a lua, ainda não está dando para ver. Eu estava aqui pensando, eu sou uma pessoa muito ativa, sempre gosto de estar fazendo alguma coisa, né, então, às vezes, parar assim, contemplar o mar, contemplar a noite, são coisas que a gente precisa fazer. Às vezes, a gente tem que se dar o tempo de refletir, né, sobre nossas escolhas, sobre o que a gente está fazendo, sobre tudo no mundo, sobre as questões que fazem a gente seguir, né, sobre o que nos motiva, sobre nossos sonhos, nossos anseios. Então, sempre são bons momentos de a gente dar uma relaxada, às vezes, está com a vida muito corrida aí, não consegue sair, não consegue fazer o que gosta, tenta ajeitar um jeitinho, um tempinho aí para fazer coisas que gosta, para aproveitar, né, para poder ter uma paz interior, poder dar um sentido maior das coisas que faz. Já são nove e meia e eu estou dentro da Kombi, eu desliguei as luzes para mostrar aqui para vocês como é que está o tempo lá fora. Eu estou na parte de trás da Kombi aqui, ó, está dando muito relâmpago, muito, muito, muito relâmpago. Olha só, está para vir uma chuva bem forte aí, com um pouco de vento, aumentou um pouco o vento, mas não tem muito. Eu espero que seja uma chuva tranquila, sem pedras, porque tem risco de graniza também. Então, espero que não seja nada demais, né. Bom dia, bom dia! Essa noite começou um vento bem forte, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que está ali fora. Não choveu, deu só uns pinguinhos, mas não choveu nada. A Kombi não chegou a balançar, ainda não está balançando. Porque eu estou em um lugar bem protegido, mas olha só. Deixa eu abrir aqui. Tem um vento forte ali, ó. Olha. E essas árvores estão protegendo bem aqui a Kombi. Então, eu escolhi um bom lugar. Eu imaginei que ia vir esse evento. Até achei que ia vir antes. E, ó, dá para... Não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas tem muita areia se movendo. O vento está trazendo muita areia. Aí, hoje eu queria ir lá no final de Santa Marta, mas eu acho que... Lá vai ter um vento muito forte. Eu vou ir para lá, porque é caminho, mas... Ah, de repente eu não vou conseguir filmar ou fazer o que eu queria fazer. Aí, tem um jeito diferente de fazer café, né. Que muita gente conhece, muita gente já fez assim, mas a maioria já não faz mais, ó. É o café campeiro, que a gente chama por aqui. É, eu boto o pó de café ali e a água e deixo esquentar, sim. E depois eu desligo e deixo decantar o café. O café vai ficar tudo no fundo aqui, ó. E só virar o café. Não vai vir pó nenhum. Eu perdi o meu passador. E é um do jeito que o café fica mais gostoso. Ah, quem diga que o café, assim, é muito melhor. E o que eu notei é que ele fica um café bem bom mesmo. E popa o pó do café, né. Porque ele fica mais tempo ali. Não é como passar o café, que ele vai ali e já vai embora, né. Ali fica. Então, ele pega mais o gosto do café. Bom, pessoal, aqui é o farol de Santa Marta. Tá um vento sul muito forte hoje. Aqui eu tô um pouquinho escondido. Mas vocês devem estar conseguindo ouvir no vídeo. Daqui a pouco vai pegar o vento aqui. Eu não consigo nem falar. Ali tá o farol, ó. Tô subindo até lá. Aqui é uma área da marinha. Só pode adiantar a pé. É proibido subir drone. É proibido entrar à noite. É proibido entrar com bebidas alcoólicas. Tem umas pedras bonitas ali. Agora eu vou subir ali no farol. Vamos lá, galera. É muito forte esse vento. Agora eu me escondi aqui atrás. É difícil passear assim. Porque não precisa fazer nada. Tem que cuidar do chapéu. Cuidado. Eu já perdi o negócio do óculos. Talvez. Então, aqui, ó. O alcance geográfico são 22 milhas náuticas. E o alcance luminoso é o dobro. É 46. Tem 29 metros. O farol foi inaugurado em 1891. Olha ali. Vou dar o rolê aqui na volta. Olha aqui o lugar. Eu vou mais pra cá. Eu tava acampado lá. Mais ou menos ali assim. Aí eu dei a volta e vim aqui. Pra lá tem... São praias lindas. A gente consegue ver aqui. Como é que o mar tá agitado. E aqui, pessoal, é um estacionamento público gratuito. Que tem na Praia do Cardoso. Onde dá pra ficar de motorhome. Pode dormir ali. Só que não tem ponto de água. Não tem ponto de luz. Nada, né? Mas olha só a praia que tem aqui na frente. E esse vento sul atrapalhou bastante. Ele chega a trazer areia também. Pra calçada. Pra estrada, né? Mas é uma praia bem linda. Eu já vim aqui no verão. E... E... Sem vento. É muito tranquila. Muito de boa de ficar. E lota, né? Nossa, enche de gente. Enche de gente. Mas realmente é uma praia bem bonita. Pra ficar. Ó, bem preservada. Aqui em Laguna as praias ainda são bem preservadas, né? Isso ajuda bastante no verão, principalmente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí no canal. Curta e compartilha com todo mundo. E vamos que vamos! Uxi! Chega a... Ó, dá pra ouvir o vento. Como chega a estar balançando.